Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, falei pra vocês que nesse momento de paralisação por causa das chuvas do Rio Grande do Sul a gente teria várias movimentações de mercado da bola e a gente ia acompanhar tudo na noite dessa segunda-feira saiu que o Atlético é um dos clubes interessados no atacante Adam Barreiro atacante do San Lorenzo que já esteve na mira do clube lá no começo da temporada por detalhes acabou não sendo centroavante do Atlético ao longo de 2024 o clube acabou conseguindo acerto com Gonzalo Mastriani mas o Barreiro realmente ficou por detalhes naquele momento de acertar com o clube atlético paranaense Mastriani chegou, não dá pra dizer que foi mal, eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla a última coisa que dá pra dizer em relação a Gonzalo Mastriani que ele foi mal com a camisa do Atlético os números mostram isso e as atuações mostram isso eu acho que dá pra dizer que ele só não foi melhor pelo fato da gente não ter dado as oportunidades que ele merecia e ter criado as chances que ele precisava mas tirando isso acho que dá pra dizer que o Mastriani chegou e teve um impacto muito positivo só que agora o técnico Kuka ele tem algumas preferências e o estilo de jogo do Mastriani, as características do Mastriani são características que não agradam tanto o técnico Kuka o técnico Kuka prefere, por exemplo, as características de mais mobilidade de mais movimentação do Pablo e o técnico Kuka também tem um interesse numa peça mais física dentro da área o técnico Kuka tem interesse numa peça com mais capacidade de dividir, de pressionar e eu vou contar todos os detalhes pra vocês porque o Atlético voltou e foi atrás de Adam Barreiro e qual é o cenário, né? pô, o Adam Barreiro ele vai vir pro Atlético mesmo com o Mastriani aqui calma que isso tudo tem resposta vou pedir pra você deixar o like vou pedir pra você se inscrever no canal vou pedir, obviamente, pra você comentar aqui embaixo ficaria com o Mastriani optaria pela contratação do Barreiro que vem muito bem pelo São Lourenço e lembrando, obviamente, que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos NBA e campeonatos internacionais acho que estão acabando agora mas a Copa do Brasil que tem essa semana, o Atlético não joga mas tantos outros clubes jogam tudo lá na KTO seguinte, rapaziada acho que a primeira pergunta e talvez nesse momento a pergunta mais importante é Adam Barreiro pode ser contratado enquanto o Mastriani estiver vestindo a camisa do Atlético? e pelo que eu pude apurar não tá, rapaziada o Adam Barreiro seria uma das opções caso o Mastriani realmente deixe o clube não tem a opção do Atlético neste momento ter Pablo, Adam Barreiro e Mastriani juntos até porque financeiramente seria muito caro e tem outro detalhe você só consegue botar um pra jogar então quando você tem um jogando você tem dois insatisfeitos e lembrando o Atlético ainda tem o Lucas Diório ai Thiago, o Lucas Diório é péssimo não sei se é isso que o técnico Kuka está achando não o técnico Kuka teve algumas conversas com algumas pessoas elogiando a postura do Diório como o Diório vem entrando nos jogos não vou falar que o Diório vai ser peça fundamental do técnico Kuka mas como terceira opção de ataque eu acho que o Lucas Diório não vem desagradando como muitas pessoas acham não então o cenário nesse momento é esse o Adam Barreiro só vem caso o Mastriani deixe o Atlético caso o Mastriani receba uma proposta que seja boa o suficiente para o clube volto a dizer não achem que o Mastriani quer sair do Atlético o Mastriani quer minutos pelo Atlético ah Thiago, mas se chegar uma proposta de 15 milhões de reais sendo que o Atlético pagou 10 o Atlético provavelmente vai aceitar porque o técnico Kuka deixa claro que a preferência dele ali é outra o técnico Kuka hoje é muito próximo ao Petralha e o técnico Kuka ele tem direito de escolher ele tem direito de escolher é o que eu falo para vocês da mesma maneira que eu defendi o fato do Osório ter escolhido o nosso querido Lucas Diório eu acho que o Kuka ele tem total direito total direito, ele tem que ter as preferências dele ali como qualquer técnico eu acho que ele subutiliza o Mastriani eu acho que ele não vem conseguindo fazer o Atlético jogar para o Mastriani não vem conseguindo fazer o Atlético criar para o Mastriani tanto que quando cria principalmente nos jogos de Sul-Americana que são jogos mais acessíveis o Mastriani dá retorno o Mastriani dá retorno se o Atlético fosse um time que construísse mais se o Atlético fosse um time que produzisse mais eu acho que a gente teria o Mastriani ainda mais em evidência eu acho que a gente teria o Mastriani assim, como um jogador indispensável como a maioria da torcida acredita que é e eu também tá se você fosse perguntar meu mundo ideal o meu mundo ideal seria o Mastriani titular ponto ah Tiago, mas o que o Adam Barreiro poderia contribuir para o Atlético? gente, seguinte o Adam Barreiro é um atacante muito forte o Adam Barreiro é um touro fisicamente assim então diferente do Mastriani que mesmo um atacante de área tem certa mobilidade se movimenta, toca na bola e tudo mais o Adam Barreiro tem muita capacidade de ganhar divididas isso eu acho que é o que mais brilha o olho do técnico Kuka conversando com uma pessoa eu ouvi o seguinte paralelo o Kuka que é o Diego Costa que ele teve no Atlético Mineiro então jogador muito forte de trombar com os zagueiros de disputa de ganhar dividida o tempo todo de se posicionar ali pra receber bola longa o Kuka gosta desse jogo de bola longa gosta desse jogo de esticada gosta desse jogo de lançar o atacante profundidade e o Barreiro te entrega tudo isso é um atacante que tem uma personalidade que agrada muito internamente no Atlético e as características de jogo combinam muito mais com esse Atlético de transições combinam muito mais com esse Atlético de bola longa do que um Atlético mais posicional a impressão que dá é que o Mastriani foi uma contratação pra sequência do trabalho que foi feito na temporada passada um time de mais toque de bola de mais ocupação de campo ofensivo esse jogo de mais transição parece que não tem tanto a cara do Gonzalo mas assim é impossível o Gonzalo Mastriani render ainda com a camisa do Atlético? não na minha visão pelo menos não eu acho que o Gonzalo Mastriani principalmente depois desses 15 dias de paralisação ele pode mostrar nos treinamentos pro técnico Kuka que ele é uma peça importante que ele é uma peça muito útil que ele é uma peça que pode ser ali é fundamental pra que o Atlético tenha um jogador muito competitivo que tenha um jogador que sabe fazer gol um exímio finalizador um cara que domina a área eu acho que o que mais falta pro Mastriani nesse momento são duas coisas confiança e sequência e cara isso tem que ser do técnico Kuka acho que o único personagem que pode mudar hoje a história do Mastriani no Atlético é o técnico Kuka ah mas o Kuka você não falou que não gosta das características dele mas cara o próprio Kuka fala que o elenco é desequilibrado o próprio Kuka fala que em alguns momentos faltam opções e você vai dispensar uma opção como Mastriani nem todos os jogos tem a mesma forma de jogar nem todos os jogos tem o mesmo roteiro então com roteiros diferentes com maneiras de se jogar diferente você pode encontrar uma funcionalidade pro Mastriani ali e acho que o Mastriani ele tá precisando daquele jogo pegado por exemplo contra o Flamengo entrar e fazer um gol sabe eu acho que isso vai mudar muito a história do Mastriani com a camisa do Atlético eu acho que ele precisa se tornar um jogador ali meio que inquestionável de certa forma ah mas o Mastriani foi lá cravou contra o Flamengo aí pô ganha confiança no próximo jogo crava contra o Botafogo aí depois sabe é isso gol atrai gol pra atacante tem que estar sempre marcando e pô um gol em um jogo importante acho que vai ser fundamental pro Gonzalo Mastriani tá bom pessoal tamo junto é nóis tá bom pessoal 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 tá bom pessoal